Domingo Será que o Celso Portioli vai aprender a dançar com a Lola? Você não pode perder! David Brasil e a Nina da Praça é Nossa aprontam todas no Holiday On Ice Impressionante! Você vai acompanhar a fúria da natureza O clima esquenta em mais uma etapa do quadro Eu preciso de um guri E tem o agito do sorriso maroto Celso Portioli apresenta o Domingo Legal ao vivo A partir das 11 da manhã no SBT